Esse é o pique bebê, esse é o pique bebê Não aguenta quando eu passo, falar que eu sou um mundo Tá viciada no passeio do seu puto Não tá pra bater, não tá pra rodar o mundo O passeio do bode, o passeio do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passeio Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho JV Gravi, a qualidade do som, o tomo de voo Vai seu putinho, vai seu putinho Vai seu putinho, vai seu putinho Não aguenta quando eu passo, falar que eu sou o mundo Tá viciada no passinho do seu puto Bota pra bater, pra roda o mundo O passinho do pole, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu putinho, 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 vai seu putinho Viola, vai seu putinho Vai seu putinho, vai seu putinho Essa vai bater, essa vai rodar o mundo O passinho do pole, o passinho do seupoto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu putinho, vai seu putinho Mas eu putinho, mas eu putinho, mas eu putinho, mas eu putinho, esquece